Vai passar nessa avenida Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo, página infeliz da nossa história Passagem desportada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Perguendo estranhas catedrais E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria Por razo, uma ofegante epidemia Que se chamava Carnaval, Carnaval, Carnaval Vai passar Palmas bala dos varões famintos O bloco dos Napoleões retintos E o Espírito e Deus do Culevar Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade A cantar é a evolução da liberdade Até o dia clarear Vai que vida polerê, vai que vida polo lará O estandarte do sanatório geral vai passar Vai que vida polerê, vai que vida polo lará O estandarte do sanatório geral vai passar Vai passar nessa avenida o samba popular Cada parada ele me pegou na velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas e morta Que aqui sangraram pelos nossos Vete aqui, São Paulo, nossos ancestrais No tempo, páginas em vez da nossa história Passagem de portada na memória Das nossas novas gerações No dia, a nossa pátria mãe tão distraída Sem ter certeza que era subintraída Vem vergonha das plantações Seus filhos Seus filhos Levavam cegos pelo continente Levavam pernas feito permitentes Perdendo estrelas Perdendo estrelas Perdendo estrelas Perdendo estrelas E o dia, ao final Tinha direita uma alegria Vem vergonha das plantações 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 Seu direito, uma bebida espia, o carro do mundo é grande, é que tem dia Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval Pau passava dos farões falidos, o rodo dos napoleões repitos E o espírito por levar, meu Deus vem, olha bem, é que perto uma cidade Até o dia da evolução da liberdade, até o dia clarear Vai que vir da flor, vai que vir da flor, vai que vir da flor A cruz da discussão da cor, o geral vai passar Vai que vir da flor, vai que vir da flor